Pra mim, eu gosto de dar uma bola assim, maneiro. Essa daqui é? Ih, lá é ele, pra mim eu gosto de dar uma bola assim. Tu gosta de dar uma bola grande ou pequena? A de basquete é grande. Irada essa, hein? Irada, pô. Isso aqui é luxo, tá maluco. Cravejada de diamantes, pô. Isso aí tá em decoração aí. Isso aqui é minha, pô. Valeu, obrigado, tchau. Essa aqui não é minha, né? Essa aí vai no cabão, velho. Essa aqui fica aqui na NBA House porque todo mundo olha e fica Pô, que isso, pá e tal. É uma das atrações da casa. É uma das atrações da casa. É isso. Valeu! Esse é desse ano? Então, lembra que eu te falei? Que todo troféu, todo prêmio da NBA tem um nome? Aham. Esse aqui é o Larry O'Brien. Esse troféu aqui, cara, é o troféu que os caras levam no final da temporada. É o troféu de campeão da NBA. E aí ele roda. Esse é desse ano? Na verdade, todos os anos ele tem esse formato. É esse o troféu. Ah, é o mesmo troféu e muda. É esse o troféu. E aí os nomes dos times vão entrando ali, tá ligado? Ah, entendi. E aí ele roda o planeta, meu irmão. Ele vai pra vários lugares até chegar aqui. Então assim, esse ano é o Larry O'Brien. Ano passado foi outro nome? Não. O Larry O'Brien é o troféu principal. É esse. Vai ser sempre Larry O'Brien. Sempre Larry O'Brien. Que é uma lenda do basquete. Cara, assim, isso aqui é o que todo cara quer, tá ligado? É o cara da NBA e ele vai dar a vida pra ter um desse. Por quê? Tem um maluco que é muito brabo, jogou muito, mas nunca teve um título. Aí a galera fala que, pô, na NBA tem muito essa coisa do cara conquistar o título, tá ligado? A primeira coisa legal aqui que é o seguinte, ó. Aqui tem as camisas dos maiores campeões da NBA. O Boston Celtics são 17 títulos. Chicago Bulls, 6 títulos. Detroit Pistons, 3 títulos. Aí o outro lado. Aqui é o oeste. Lá é o leste e aqui é o oeste. Ah, tá. Lakers, 17. Caralho, o Lakers tem muito, velho. Igual o Celtics, pô. A disputa não é disputa de quem vai dar um passo à frente. Bravo. Golden State Warriors, 7 títulos. San Antonio Spurs, 5 títulos. São as franquias mais vitoriosas, né? E aí, lógico, você tem outras franquias. É, mas é uma diferença muito surreal do primeiro pro terceiro, bro. 17 pra 5. É porque, na verdade, Celtics e Lakers são as franquias que começaram a NBA lá atrás. Ah, entendi. Lá atrás eles ganharam muito. Um momento ali dos anos 70, anos 80, os caras ganhavam tudo, pô. Mas pra tu ter uma ideia, o último título do Celtics foi em 2008. Então faz tempo. E do Lakers foi em 2020. Ah. Então assim, o Lakers é mais recente. Mas o Celtics não ganha muito tempo. Então, Lebron, falam que ele quer continuar jogando só pra poder jogar com o filho. Então, tá perto de acontecer essa parada. Ele vai fazer 40 agora. Faz 40. O cara é um trator. Irmão, fisicamente ele joga até 45, se ele quiser. E aí, o que rola é isso. O filho dele tá perto de ir pra NBA. E aí, ele quer jogar com o filho, irmão. Vai ser histórico. Vai parar do draft, que aí os times tem que escolher. O filho dele tá. Se o time escolher antes, por favor. Então, o filho dele tá no draft. O filho dele tá cotado aí entre os top 30 nos Estados Unidos. Só que pode ser que o time que consiga draftar ele, o Lebron vá pro time. Então virou uma moeda de troca absurda. Porque o Lebron agora não tem contrato. Ele é um free agent. Ele pode ir pra qualquer time agora. Então, o filho dele valorizou aqui, ó. Porque quem levar o filho, leva o Lebron, praticamente. Moleque, aqui é sinistro. Isso aqui é novo também dentro da NBA. Não tinha ano passado? Não tinha, é a primeira vez. Isso aqui a gente chama de Replay Center. É uma área que você vai viver uma experiência como se fosse um árbitro da NBA pra decidir os jogos. Porque lá na NBA existem os desafios, os challenges. Cara, o time pode pedir um desafio. Vamos supor, se tu não concorda com aquela falta ou com o cara pisou na linha e saiu nos últimos minutos, o técnico pode pedir um challenge. E isso aqui, o que que rola? Acontece lá em Nova Jersey. O jogo pode ser em Milwaukee. Na hora que ele pede um challenge, eles fazem uma conexão direta com Nova Jersey. Os caras lá ficam analisando o lance e conversando com eles. Caralho, isso não acontece em um lugar. Não, é lá em Nova Jersey. Calvário em outro lugar, que loucura. É, é isso aí. Aí os caras ficam se falando, pô, esse lance foi assim, porque lá tem um cara que é o brabão da arbitragem que fica lá. Então ele tá na sala dele, coordenando as chamadas. E aí aqui na NBA House você vive uma experiência dessa. Aqui tu entra, assim, são nove pessoas que vão entrar aqui. Passa por aqui, tipo, a informação do que vai rolar e o pessoal vê aqui no telão. E aí entra pra sala, que é a sala do replay, que é essa aqui, ó. Caraca, parada. É, moleque. Se sente mesmo o juiz. Essa aqui. Ou vá, ou vá. Tá vendo os telões ali? Você vê os lances acontecendo ali. Cada um senta no seu tablet. Olha lá, os lances acontecendo. Olha lá, ó. É, é. E aí você vai decidir. O que que rola aqui? Vai ser uma disputa. Tá vendo? Número um, número dois, papapá, até nove. E aí o cara vai te dar o lance. Você vai avaliar, você tem quarenta segundos pra você decidir. Qual foi? Se foi falta, se não foi. Se a bola saiu ou não saiu. Você vai olhar, vai decidir. E vai clicar aqui. Quem pontuar mais vai ganhar os prêmios, tá ligado? Então é tipo uma competiçãozinha. Caraca, animal aí. Gostei dessa parada. Três, dois, um. Olha o lance, ó. Vamos ver o que que ele vai dar. Eita! Caraca, deu o drible da vaca ali, mano. Ele chamou, o juiz, ó. Olha lá, o árbitro fez a chamada. O que que ele tá achando que foi? Então, então. É isso que a gente vai ver agora. Ele viu alguma irregularidade no lance. E aí ele vai chamar lá o VAR, né? Que é o replay center. E o que que ele tá falando? Se a bola é de dois ou de três. Porque ele pisou na linha. Se ele pisou na linha. É isso. Porque pode ter... É fácil ser de dois. Se pisou na linha, vai ser dois. Pô, eu não vi agora, mano. Vai dar o replay ali? Ah, já tinha que ter falado. Já tinha que ter falado. Ah, então eu já demorei. Pô, irmão. Tenho déficit de atenção elevadíssimo. Pra mim isso é difícil. Tem coisa a agarrar. Tem coisa a agarrar. Tem coisa a agarrar. Olha pra lá ou olha pra cá. Olha bem o maluco. Tá. Aí, ó. Dois ou três? Caraca, cara. Ficou muito ali em cima. Eu acho que foi uma bola... Aqui, ó. Tá contando teu tempo. Eu acho que ele pisou, mano. Eu acho que ele pisou. Confirma. Aguarde os demais. Aí... Aí todo mundo tá votando. Entendi. 40 segundos pra todo mundo votar. Tu falou que ele pisou na linha. Valeu dois. Acho que pisou de pontinha, assim. Vamos ver, então. Vamos ver se teu olhar é clínico. Vamos ver. Tem isso, né, cara? Não é da linha. É de fora da linha. É isso. Correto! Tá acertou? É que eu assim... Que bom, moleque. Eu tô já me sentindo mais inspirado. Só de viver aqui na NBA House, eu já tô me sentindo melhor. Assim, mais entendedor. Melhor jogador. Ó. Moleque, tu fez tudo. Ó. Tu fez cesta. Tu comprou umas peças bravas. Tu acertou o que a arbitragem... Pô, tava na dúvida. Tu acertou. Só falta o que agora? Agora... Falta mais nada. Pô, agora eu injetou. Agora falta... Agora falta o bosta do Dallas. Aí tu já quer demais, pô. Aí tu já quer demais. Fui. Aí. Essa área aqui que a gente tá... É uma área de lounge. Que aí você tem... É... Uma visão mais ampla da casa, tá ligado? Animal. Lembra um pouco a própria arquibancada dos jogos da NBA lá. É. É justamente pro cara ter uma... Sensação mais imersiva, assim. De tá num jogo de NBA, tá ligado? E aí você tem o telão... Aqueles telões que ficam em cima da quadra, tá ligado? Total, total. E aí tem uma quadra... Tem total lembrança. Total? Todos foram assim ou esse ano que tá mais assim? Todo ano é assim. Todo ano é assim. Só que agora tá mais amplo, né? E aí a quadrinha de LED, que é, pô, luxo... Animal. As projeções ali dos parceiros, das atividades, dos mascotes, das dançarinas... Tudo aparece no LED e aí também a galera joga, entendeu? Caraca, muito animal. É, muito maneiro. Não, porque aí... Sério, um entretenimento muito maneiro. Muito. Pra quem não tem possibilidade de assistir um jogo da NBA lá fora... Pô, é animal tá vivendo essa experiência aqui. Que traz muito dessa coisa real mesmo da NBA, sabe? É isso. É experimentar essa... É fazer essa experiência pro cara sentir a sensação. Por que isso que tu falou? Vai tá o telão do jogo, a galera gritando. Aí vai entrar uma dançarina. As dançarinas. Aí vai entrar um maluco dando saldo mortal e enterrando. O que acontece lá. Entendi. Pô, cama elástica, o cara vem e... Ah, pau. Tá vendo que tem um estúdio ali? Aham. Aquele estúdio ali é o estúdio da NBA Brasil. E aí todo dia de jogo a gente faz uma live de 6 horas dentro do YouTube da NBA Brasil. Uma live que a gente faz o pré-jogo. Aí na hora do jogo a gente faz react. Na hora do jogo a gente vai assistindo e fazendo react. A gente faz pós-jogo. A gente leva convidado. Então aquele estúdio lá é maneiríssimo. É maneiro pra quem gosta de NBA tipo eu. É. E ficar entendendo melhor como é. É resenha. E é através de uma linguagem tipo acessível. É resenha. A gente vai falar o nome do jogador? Vai. Mas vai falar, pô, de repente, da família do cara. Vai trazer história da família do cara, da vida do cara. Então é muito resenha. São 6 horas de live dentro do YouTube da NBA Brasil. Eu acredito também é porra. Tira onda, mano. Então é isso galera. A gente vai ficar por aqui. NB House é animal. Muito bom. Venham pra cá. Venham, venham. Eu adorei a visita de vocês. Eu vou vir de novo. Eu quero vocês aqui no dia do jogo. São... Cara, a gente tá torcendo pra sete jogos. Vamos ver. Pelo menos quatro tem que ter. Eu trouxe um presente pra você. Um óculos pra ficar estilosão aí. É, pô. Tá maluco? Brabo? São os óculos que a galera vai usar nas Olimpíadas agora. Ficou estiloso. Ficou estiloso. Deixa nos comentários aí se ficou bom. Então é isso galera. Vamos ficar por aqui. Animal NB House. Chega aí pra conhecer. E é isso. Valeu Fernando. Vai estar aí direto. Todo dia eu tô por aqui. É só colar. Vem. Vem que vem. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.